Fala, pessoal, tudo bem? Professor Reinaldo Mirato aqui, mais uma vez, trazendo mais uma questão de raciocínio lógico, questão de concurso público. Beleza? Sugestão de sempre, nunca vai mudar. Pausa o vídeo, tenta resolver e depois vem aqui conferir o gabarito. Eu tô começando essa questão de concurso aqui, de raciocínio lógico, agora. Olá, galera. Sem perder tempo, digo o seguinte, ó. Observe a sequência de números a seguir. Aí a sequência tá aqui, ó. 2, 5, 7, 25, 12, 125 e reticências aqui pra dar a ideia de infinito. A sequência mantém um padrão constante. Assim, a soma do décimo e o décimo primeiro termo é... Beleza, deixa eu só recolocar, né, essa sequência aqui, ó, pra gente ter um pouquinho de mais espaço. Tenho 2, 5, 7, 25, 12, 125. Você gosta desse tipo de questão aí, ó, já chega deixando o like aí também, tá, pessoal? Vai ajudar pra caramba e pra você não custa nada. Então aqui eu tenho, ó, 3 com 3, 6. Eu vou ter o sétimo, eu vou ter o oitavo, eu vou ter o nono, eu vou ter o décimo e eu vou ter o décimo primeiro. Por mais que tenha reticências, né, dar a ideia de infinito, eu vou parar por aqui porque eu quero saber a soma desses dois aqui, ó. Desses dois carinhas, do décimo e o décimo primeiro. Vamos tentar chegar aqui, vamos ver qual é o padrão ali de formação dessa sequência. Pessoal, olhando assim, parece um pouquinho difícil, só que você vai ter que pensar um pouquinho fora da caixa. Como assim? Percebe aqui o seguinte, ó. Do 2 pro 5 eu somei 3. Do 5 pro 7 eu somei 2. Agora do 7 pro 25 eu já somei muito, né? Eu não somei nem 3 nem 2. E agora? E depois aqui eu tô decrescendo, ó. Do 25 pro 12 eu diminui, eu subtraí. E agora? Agora vamos sempre de 2 em 2. Vamos pular um pouquinho, ó. Do 2 pro 7 eu somei 5. Vê se você vai conseguir entender isso daí, ó. Pulei, ó. Do 7 pro 12, opa, eu também somei 5. Pronto, já descobrimos um padrão aqui. Porque do 12 pro próximo aqui, ó. Sempre pulando uma casinha, eu vou somar 5 mais uma vez. Se eu somei 5 ao 12, aqui eu tenho 17. E agora do 17 eu vou chegar pra cá e somar mais 5 unidades. 17 mais 5 eu vou ter 22. E do 22, pra chegar aqui, ó, onde eu quero chegar, no décimo primeiro termo, eu também vou somar 5. Então aqui eu vou ter 27. Muito bom, ó. Então eu já sei quem é o décimo primeiro termo. Só que eu não sei quem é o décimo. Pra descobrir quem é o décimo, eu tenho que descobrir um outro padrão aí. Aqui eu tô sempre, ó, pulando uma casa e somando de 5 em 5. E agora o que tá faltando? Essa aqui, ó. Daqui pra cá, o que que aconteceu? Daqui pra cá, o que que aconteceu? E daqui pra cá, o que que aconteceu? Pra cá, eu encontro o meu décimo termo. Vamos ver como é que ficou isso daqui, ó. Do 5 pro 25, eu multipliquei. Vou ficar meio emboladinho aqui, mas você tá me ouvindo, né? Então eu multipliquei por 5. Do 25 pro 125, eu também multipliquei por 5. Pronto, já encontramos o nosso padrão. Então do 125 pro próximo aqui, né, eu vou multiplicar por 5. Então de cabeça dá pra fazer ainda, né? 125 vezes 5 vai dar 625. E agora, do 625 pra chegar nesse próximo aqui, eu também somei 5. Somei não, né, perdão. Eu multipliquei por 5. E se eu multipliquei por 5, pode acreditar em mim, isso daqui vai dar 3125. Pronto, já sei quem é o décimo, já sei quem é o décimo primeiro termo. Se tá gostando, não esquece de verificar se você é inscrito. Caso não seja, se inscreva, porque aqui tem vídeo com muita frequência, hein? Então agora eu vou somar décimo com décimo primeiro, eu vou ter o 3125. 25 somado com 27. Somando esses dois termos aí, eu vou encontrar o nosso gabarito. 5 com 7 vai dar 12, vai 1. Eu tenho 4 aqui com o que tinha ido 5. E aqui é só repetir o 31. Então é 3152. Isso daqui fica sendo a nossa letra A. Mais uma vez aí, letra A. Espero muito que você tenha gostado. Caso tenha alguma dúvida, deixe aqui nos comentários também. No mais, um grande abraço do professor Reinaldo Mirato.